Música Olá, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, os servidores da Justiça do Trabalho se mobilizaram hoje em frente às sedes dos tribunais em todo o país para pressionar o Congresso Nacional a votar projeto de lei que prevê um reajuste salarial superior a 30%. São cinco anos de espera e, de acordo com os manifestantes, esse tempo pode ser ainda maior se não houver prioridade na votação. Tudo muito tranquilo no início da manifestação. Só depois, com a chegada de mais servidores, a mobilização ganhou corpo e voz. Os trabalhadores do TRT querem ser vistos e ouvidos. Nós queremos a valorização do servidor e isso o governo não está dando. É triste porque é o PT, partido do governo, que diz ser o Partido do Trabalhador, querer o bem do trabalhador e nós estamos aí. Pior do que os escravos nas áureas das sedas. Os servidores esperam pelo reajuste salarial de 30% desde 2006. Mas só em 2009 foi criado o projeto de lei que está preso há um ano na Comissão de Finanças e Tributação do Congresso Nacional. Na realidade, a gente vê uma falta de disposição do governo em querer negociar com a categoria. O que nós estamos querendo é que simplesmente a Constituição seja respeitada. Ou seja, a reposição das perdas salariais anuais. Não queremos um aumento, queremos um reajuste daquilo que foi perdido desde 2006. Se aprovado, o projeto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça para depois ser votado no Senado. Mas os servidores já avisaram. Se nada for resolvido até o início de maio... Greve por tempo indeterminado a partir de 3 de maio em todo o Brasil. Complicado, hein? As prestações de financiamentos podem ficar mais caras. A partir de hoje começa a valer o novo IOF. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que subiu para 3%. Dizem que é uma estratégia do governo para conter a inflação. Nessa concessionária, as vendas estavam aquecidas na segunda-feira. O gerente de vendas explica que o aumento do imposto vale para quem comprar carro a partir de hoje. Quem já tem um plano consolidado, financiamento consolidado, não vai sofrer nenhum tipo de problema. Para os novos financiamentos, para as novas aprovações, talvez a população sinta uma diferença. Essa diferença é da parcela. Um dia antes da medida vigorar, Sávio aproveitou para comprar um carro financiado. Toda diferença é importante, né? E como hoje é o último dia, eu corri para ver se a gente já compra esse carro e sai desses juros a mais. No ano passado, o governo federal adotou medidas de ampliação e apoio ao crédito. Com isso, o brasileiro passou a comprar. E a comprar muito. O problema é quando o consumo é maior que a oferta, o que pode causar inflação. Um mal que deve ser mantido à distância. Para evitar que isso aconteça, o governo, no último sábado, adotou um novo valor do IOF de 3% sobre os financiamentos. Para este economista, a medida não vai reduzir o consumo. E tem o objetivo de aumentar a arrecadação do governo. Eu acho que o aumento do IOF busca muito menos a redução do consumo e busca muito mais substituir aquela arrecadação que no passado o governo perdeu da CPMF e que busca agora recuperá-la. Como existe uma reação natural ao retorno dessa contribuição, eles estão aumentando através, a arrecadação pública, através do aumento do IOF. Mesmo assim, algumas pessoas vão ter mais cautela na hora das compras. É o caso desta advogada, que vai continuar comprando tudo à vista. Eu prefiro sempre comprar as coisas à vista pelo desconto, né, que a gente consegue chorando um pouquinho, né. Então agora com esse aumento vai ficar mais difícil usar o cartão de crédito. O Tribunal de Justiça do Amazonas acatou o pedido do Ministério Público de busca e apreensão na Prefeitura de Coari. A denúncia é de que o prefeito Arnaldo Mitoso teria contratado pelo menos quatro servidores de forma ilegal. Segundo o MPE, o prefeito de Coari não teria respondido a nenhuma solicitação do órgão. A Justiça determinou que sejam recolhidos os decretos de nomeação do diretor-presidente da Companhia de Água, Esgoto e Saneamento Básico e o diretor-presidente da Coari Preve. Entre as irregularidades apontadas pelo MPE está a contratação da sobrinha do prefeito, que teria sido nomeada como procuradora-geral adjunta. Bem, além desse, Arnaldo Mitoso responde a seis processos no TJM. A Prefeitura de Coari informou que só vai se pronunciar quando for informada oficialmente desse novo processo. Bem, a chacina no Colégio do Rio de Janeiro levantou o debate sobre a segurança nas unidades de ensino. A Prefeitura de Manaus promete entregar este semestre uma central de monitoramento dos alunos. E já tem vereador querendo até que as escolas tenham portas com detectores de metais. De autoria deste vereador, o projeto de lei torna obrigatória a instalação de portas com detectores de metais em todas as escolas públicas e particulares de Manaus. E dá o prazo de 90 dias para que todos os colégios instalem o equipamento. A regulamentação, isso, quem caberá fazer isso é o Executivo Municipal. Eu só estou aqui pedindo um projeto de lei, obrigando que realmente tenha essas condições para que o aluno tenha mais segurança na integridade física do cidadão nas escolas públicas e privadas da cidade de Manaus. O projeto ainda precisa ser votado em plenário e analisado pelas comissões de vereadores. Alguns afirmam que a ideia não funcionou em escolas da região sul do país, pois tumultuou a entrada dos alunos. E aí a gente questiona aqui para a cidade de Manaus, onde nós enfrentamos sol causticante e chuva torrencial. Como é que os nossos alunos vão ficar na chuva até ser liberado a catraca para poder entrar na escola? O assunto entra em discussão depois da chacina numa escola do Rio de Janeiro, quando um ex-aluno entrou no colégio e matou 12 crianças. Em Manaus, no ano passado, várias escolas foram invadidas por criminosos. Nesta unidade da Zona Oeste, a ação dos ladrões terminou com um estudante baleado. Durante o assalto, uma aluna teve um infarto e morreu. Para reforçar a segurança, a Prefeitura iniciou a instalação de uma central de monitoramento, semelhante ao CIOPES, o Centro de Operações da Polícia. O COSE, Centro de Operações de Segurança Escolar, funciona dentro deste prédio. Nós não tivemos acesso porque a Prefeitura ainda não lançou oficialmente o programa, mas a SEMED adiantou que 230 escolas já funcionam interligadas ao sistema de monitoramento, com câmeras de segurança e sensores de presença. Existe uma central, onde ela é monitorada por 24 horas, e qualquer normalidade detectada por essa empresa, por essa equipe, é acionada a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, que vão checar o que está acontecendo lá naquela escola. Na escola municipal Vicente de Paula, esse monitoramento já é realidade. Os alunos se sentem mais seguros com a quantidade de câmeras no lugar. Demorou, mas melhorou bastante, porque as câmeras, e aqui na escola não entra qualquer pessoa, sempre tem que entrar com guarda ou com alguém responsável da escola. Os problemas enfrentados pelos moradores das áreas de risco em Manaus foram debatidos na Assembleia Legislativa, mas o assunto não despertou muita atenção nos deputados, não. Só alguns deles participaram da sessão. Enquanto isso, quem mora nesses lugares aguarda por uma solução para o problema. No Igarapé do Bindá, na zona centro-sul, foi retirada parte das casas que corriam perigo de alagar ou desabar. Mas o local ainda abriga construções que causam muitos problemas por estarem perto demais do curso do Rio. Em Manaus, as áreas de risco incluem os locais que estão sujeitos a alagações ou desabamentos. Com a ocupação desordenada, muita gente construiu casas em barrancos ou então na beira de Igarapés como este, Igarapé do Bindá. Um dos grandes problemas é que nem a Prefeitura de Manaus e nem o Governo do Estado têm um levantamento preciso sobre quantas famílias estão nesta situação. O tema foi motivo de discussão em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A Defesa Civil do Estado procura por uma solução. Nós já estamos em todo o procedimento, todo o planejamento para atuar. Mas nenhum órgão apresentou um plano concreto. Para esse deputado que propus o debate, o problema não é visto como prioridade. A ideia é despertar da necessidade de ampliar os recursos e trabalhar de forma conjunta. E nem os próprios parlamentares parecem estar interessados. Só dois participaram da audiência. Mas quem mora nas áreas de risco, cansou de esperar. Acho que eles querem que as pessoas morram primeiro. Infelizmente está faltando boa vontade, tanto do governo como da Prefeitura. Eu acho que está na hora de o governo e a Prefeitura fazer uma ação conjunta também, né, nas áreas de risco. De acordo com a Suab, com o Prozamin, mais de 21 mil famílias já foram retiradas das áreas de risco. Já os representantes da Prefeitura disseram que um estudo sobre o problema fica pronto até dezembro desse ano. Só que até lá, Prefeitura, muita casa pode desabar, né. Bem, o caminhão tombou por volta das 4 da manhã na entrada do porto de São Raimundo. A carreta com 18 toneladas de frango seguia para Manacapuru. Segundo o motorista, o acidente foi causado por um problema mecânico. Funcionários da empresa responsável pela carga estavam retirando as mercadorias do local para evitar saques. Houve vazamento de óleo na pista, mas não há risco de explosões. A assessoria da SNPH informou que o tombamento do caminhão não prejudicou a movimentação no porto de Manaus.